Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, como vocês estão? Tudo bacana? Mas 14 filhotes SRDs, não sei o sexo, estão entre 30 e 40 dias de vida, são pés durinhos, por isso que são SRDs, sem raça definida, estou na zona sul de Belo Horizonte, Minas Gerais, não envio, 50 reais cada um ou 35 se levarem os 14 filhotes. O que mais? O que mais? Zap, 319-86-22-15-46, 319-86-22-15-46, aceito o Pix, aceito passar no cartão de crédito com os juros da maquininha. O que mais que vocês querem saber? São filhotinhos que eu tirei só para aquecer as amas secas, não me adianta, não adianta perguntar o que é macho e o que é fêmea, eu posso suspeitar, ok? Mas eu não dou garantia de sexagem valentiniana, fechou? Bacaninha demais? Outra coisa, prestem sempre atenção nas datas dos vídeos, às vezes eu não apago os vídeos, às vezes os vídeos estão aí mais de 3 anos, a pessoa perguntando se tem canário ainda, às vezes eu já vendi, então olhem sempre as datas de publicação dos vídeos. Outra coisa, me cumprimente antes de perguntar, me cumprimente antes de perguntar, aprendam a ter essa educação a meu ver, todas as vezes que iniciarem uma conversa com alguém, cumprimente a pessoa primeiro, depois vocês dialogam. Ficou alguma dúvida? Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, valeu!